De carro popular a carro de luxo, a infração é democrática, com impactos para todo o trânsito. Eu estacionei sem perceber que eu estava na esquina. Bom, mas se a gente for falar de todas as irregularidades por aqui, o Código de Trânsito Brasileiro sai gabaritado. Então vamos focar no ato de estacionar na esquina. O estacionamento em esquina, no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, diz que configura uma infração de trânsito estacionar o veículo afastado da esquina a menos do que 5 metros. E o ponto cego formado? Precisamos falar dele. O veículo estacionado na esquina prejudica demais a visibilidade dos outros motoristas. Uma mão na roda para acidentes. De todos os flagrantes feitos, esse aqui foi campeão, viu? O carro não só está estacionado na esquina, como está estacionado no meio da rua. Ó, troféu sem noção é seu. Mas espera lá, a culpa não é só do cidadão, não. O poder público tem que fiscalizar mais para coibir a prática. E também tem que ser mais estratégico ao conceder a permissão de funcionamento para comércios em geral. Libera, muitas vezes, o alvará de funcionamento de um polo atrativo de trânsito que não dispõe de vagas suficientes para atender a rotatividade dos seus clientes. Mas, no fim das contas, para evitar a infração, o motorista precisa se planejar. Preparar a rota, sair de casa com antecedência e consultar os aplicativos de trânsito. Mas, ó, sem pôr a mão no celular durante o deslocamento, hein? Mas, ó, sem pôr a mão no celular. O que é isso?